E a Duduzinho Deus me livra imaginar o meu bebê em outro travesseiro Que desespero Pra ter relacionamento aberto eu prefiro ficar solteiro Divido nem brigadeiro Imagina ela que invade meu capô Faz love, love e gostoso Acaba e quer de novo Eu nem imagino ela nos braços de outro fazendo Melhor eu nem pensar Esse ciúminho é só medo de te perder Não sou possessivo, só protejo meu bebê Dá um descontinho que eu sou viciado em você Não sou possessivo, só protejo meu bebê Lovezinho do pai, gostosa demais Lovezinho do pai Ai, 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 ai Lovezinho do pai Que eu amo demais Zé e única Ai, 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 ai Imagina ela que invade meu capô Faz love, love e gostoso Acaba e quer de novo Acaba e quer de novo Eu nem imagino ela nos braços de outro fazendo Melhor eu nem pensar Melhor eu nem pensar Esse ciúminho é só medo de te perder Não sou possessivo, só protejo meu bebê Dá um descontinho que eu sou viciado em você Não sou possessivo, só protejo meu bebê Lovezinho do pai, gostosa demais Lovezinho do pai Ai, 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 ai Lovezinho do pai, gostosa demais Lovezinho do pai Ai, ai, ai Lovezinho do pai Que eu amo demais Zé e única Ai, 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 ai E eu tudozinho Ah, ah, ah Eu não sei o que eu amo demais 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 Eu não sei o que eu amo demais